Oi, eu sou o Diogo, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu vou ensinar vocês a desenharem qualquer personagem de corpo inteiro, seja mangá, anime, cartoon, e também criar seu personagem de corpo inteiro, que eu sei que é uma coisa que vocês gostam muito de fazer, beleza? Pra isso eu precisar de folha branca, então já vai separando o material aí pra nós desenharmos juntos. Folha branca, qualquer folha, ou um lápis pra desenhar, qualquer lápis também, galera. Vamos lá, sempre escura, qualquer lápis que tiver aí. De curiosidade que eu tô usando é um lápis HB. Não, não é R aí, é 2B. Ele é um pouquinho mais escuro, fica legal pra vocês verem no vídeo, ele é equivalente àquele lápis comum de escola, o número 2. Então pode ser esse mesmo. E uma borracha. Pra quem acompanha os outros vídeos do canal, sabe que eu faço um esboço, que é isso que eu vou ensinar vocês a fazer, um esboço de corpo inteiro, pra usar em personagens que já existam, ou no que vocês estiverem criando. Pra fazer esse esboço, eu vou usar um lápis vermelho, pra... Ô, tá rolando, Fih, se acalma, se acalma. Eu sei que você tá ansioso, mas se acalma. Porque assim vocês sabem o que é esboço e o que é desenho, mas pode fazer tudo com o mesmo lápis, beleza? Existem várias maneiras de você fazer o esboço do corpo. Eu vou passar a que eu uso, que é a que eu acho que funciona bem, e é fácil, sabe que eu gosto de ensinar sempre as paradas do jeito fácil. Eu recomendo que você tenha assistido o vídeo anterior, antes desse, que é o vídeo ensinando a fazer a cabeça do personagem. Vai ajudar muito. Mas se você não assistiu, não tem problema. Assiste esse, depois você vai lá, vai tá linkado aí no final, daí você vai lá e assiste. Então pra criar um personagem de corpo inteiro, a primeira coisa que eu tenho que fazer, é marcar justamente a cabeça. Vou marcar a cabeça aqui do personagem, riscando bastante, porque é meu esboço. O esboço ele não aparece no final do desenho, então não tem problema você riscar. Eu marquei ele um pouquinho inclinado pra nossa esquerda, aqui a cabeça. Uma vez que eu fiz a cabeça do personagem, eu preciso marcar uma linha, que vai definir mais ou menos se ele tá inclinado ou não, que é a linha da coluna. Lembrando que, você precisa deixar seu like, desse vídeo e compartilhar pra mais gente aprender a desenhar, pra eu ver que vocês estão curtindo essa nova fase do canal, que é ensinando a vocês desenharem. Então compartilha aí, curte aí, se for inscrito, por favor, se inscreva no canal, mas não era isso que eu ia falar não, você vai precisar marcar uma linha da coluna. Uma vez que você fez a cabeça, você vai lá e marca essa linha da coluna. Não marca ela reta, reta, você ficou marcando ela mais ou menos por uma curvinha. Vou dar um espaço pro pescoço, marcou uma bolinha aqui. Lembrando que pra fazer a bolinha, eu uso o braço todo, risca várias vezes. Uma bolinha pro abdômen e mais uma bolinha pra cintura. Aquela velha história, ah, se eu for desenhar profissionalmente, se eu for fazer meu quadrinho com coisa, eu preciso fazer todo esse espaço. É mais fácil, vai por mim. Aqui eu tô conversando com vocês, explicando e não demora nem 5 minutos. Imagina se eu não estivesse falando, por exemplo, eu tinha feito em 10, 30 segundos esse processo. E vai fazer que seu personagem fique bem da hora, certinho, proporcional, bonitaço. Então, acostuma a fazer esboço, beleza? Aqui no meio da cintura, eu vou puxar uma marquinha pra perna, faço uma divisão pro joelho, é um tracinho pra perna, faço a divisão pro joelho, mais um tracinho e marco o pé. O pé pode marcar um triângulo mesmo. Lembrando que o esboço é você que tá fazendo, você pode usar igual o que eu faço, você pode mudar uma coisa ou outra, não tem problema nenhum. Faça da maneira que for melhor pra você, depois eu volto aqui pra linha dos ombros, passo um arco, desço, mais ou menos aqui na altura do meio do abdômen, marco o cotovelo, desço, marco aqui a mãozinha, triângulo. Do outro lado a mesma coisa, não tem problema se ficar por cima uma parte por outra, porque, por exemplo, pode ser que a perna esteja pra frente do braço e assim vai. Pronto, temos o esboço de um personagem de corpo inteiro. Eu sei que tem personagens de formatos diferentes, eu já vou entrar nisso, que, por exemplo, aqui em cima é grande, tipo, aqueles cartoon, mas de super-herói, tipo da DC, que eles fazem, ou Marvel, enfim, vai fazer o Superman, na DC lá, fazem aqui no cartoon, ele bem grande aqui, com as pernas bem finas, nós já vamos chegar lá. Esse aqui é o basicão, humanoide, que você pode usar na maioria dos personagens de anime, mangá, você pode usar nos personagens da Disney, enfim, pra fazer o esboço feminino não muda muito. O que que muda aqui? Claro que existem diversos tipos de formatos de corpo, mas eu tô falando num básico, você acrescentaria o peito aqui, tá? O ombro poderia ser um pouquinho mais curto e a cintura um pouquinho maior, isso num básico, né? Eu falei pra vocês, mas depois relaxa, relaxa, nós vamos fazer vários vídeos, eu posso dar exemplos práticos de cada coisa que vocês quiserem. Antes de continuarmos, vamos ver se o nosso desenho ele tá proporcional, se ele tá legal assim, a medida dele? Como é que eu faço isso? Pra saber se tá bom. Eu pego da linha aqui, do ombro até a cintura, ele tem que ter uma distância próxima da cintura até o joelho, que tem que ter uma distância próxima do joelho até os pés. Então, eu vou marcar aqui pra ficar bem claro o que eu tô falando. Ah, e se eu for desenhar o Naruto, posso usar essa mesma proporção? Pode. Se eu for desenhar o Luffy, Don't Piece, sei lá, posso usar a mesma proporção? Pode. Se eu for desenhar um, ah, não sei, um personagem da Disney, deixa eu ver. Ah, esqueci o nome do garotinho do Big Hero lá, enfim. Pode. Não importa a idade, não importa se ele é alto, se ele é baixo, essa estrutura, ela serve pra tudo. Então, você só vai adaptando ela aí. Beleza, tem esses três tamanhos aqui, ok? Você sabe que tá, tá legal. Agora, você vem e desenha seu personagem por cima disso. Eu vou fazer um exemplo bem rapidinho aqui, eu não vou nem detalhar os olhos, nada, porque isso eu já fiz no vídeo passado, então eu quero criar um sistema que seja dinâmico pra vocês. E galera, vamos falar a verdade, né, continuando nessa métrica aqui, posso ensinar vocês a fazer um cartoon completo, eu falo assim, um cartoon só em quadrinho, um mangá completo, enfim, passo a passo, é praticamente um curso de desenho gratuito, então vamos dar uma força aí. E é só treinar que vai, não tem erro não. E eu quero que vocês comentem aí qual é o seu desenho animado favorito, pode ser tanto anime, quanto, não sei, um desenho em cartoon, um desenho da Disney, e comenta aí, pelo menos três, quais são os seus três desenhos animados favoritos, se você quiser colocar três anime e três cartoon, pode também, pode fazer o que você quiser, vou comentar, pode comentar até que minha cabeça é grande, que eu pareço uma chupeta de balé, enfim, comenta o que você quiser aí, desde que você esteja desenhando e treinando. Fiz aqui então, a cabeça, no pescoço eu venho aqui e marco o pescoço, né, eu tô marcando bem clarinho primeiro, depois eu venho definindo. Nesse passo, eu já posso, colocando a roupa do personagem, você pode ir já colocando a vestimenta dele, lembrando que isso aqui, fosse um esqueleto, então tudo que você for desenhar fica por fora desse esqueleto. Então, por exemplo, eu vou rascunhar uma blusa aqui, eu venho e faço um rascunho bem clarinho, o personagem vai estar de blusa. Olha, eu vou marcando por fora desse esqueleto, vou ensinar algumas manhas para vocês, por exemplo, vai fazer uma blusa, uma camiseta, você não fecha aqui na cintura, geralmente a camiseta fica um pouquinho para baixo, não fica? Da cintura, ela não fica certinho na linha do shorts, por exemplo. Então, você vai, marca um pouquinho para baixo. Aqui, fiz minha camisetinha, já vou definir, tá galera? Esse braço está por trás, vou fazer minha calça aqui, não vou definir a mão, que nem falei, o importante hoje é saber desenhar o personagem do corpo inteiro, eu tenho um vídeo específico só falando como desenhar a mão, só falando como desenhar a mão e um só como desenhar pés. Vocês perguntam bastante, mãos e pés, eu vou deixar o link desses vídeos na descrição, eu sei que é uma dificuldade, que não é difícil, na verdade as pessoas criam muita dificuldade, parece que virou tipo um mito, é porque o que acontece? A mão tem muitas posições diferentes, por isso que acaba aparecendo que é difícil desenhar, mas se você tiver um formato básico para desenhar elas, em cada posição, você conseguir enxergar a forma básica, você desenha em qualquer posição, e eu explico isso bem certinho nesse vídeo, é um vídeo antigo, mas é muito útil, vou deixar linkado aí na descrição para vocês. Agora que eu fiz meu esboço, eu vou vir dar uma definida no meu personagem. Personagem criado, o que é importante galera fixar disso? Primeira coisa, essa marcação básica, esse esboço que nós fizemos, ele tem um nome, não que você precisa saber o nome dele, você só precisa saber que ele existe, mas o nome desse esboço aqui, dessa marcação básica aliás, ele chama Axis. O Axis é que vai definir a posição do nosso personagem, e mais ou menos a silhueta dele, o formato do corpo. Então eu fiz um bem, bem, bem básico, coloquei ele descalço aí, porque eu moro num lugar, agora né, vocês viram aí no canal de vlog que eu mudei de casa, que nós compramos uma casa aqui na Califórnia, e aqui é bem quente. Então eu tenho mania agora de usar chinelo para tudo quanto é lugar, até quando eu uso calça. Então eu fiz essa auto-homenagem, e se vocês querem saber mais do nosso dia a dia meu, da minha esposa Renata Selle, que tem o maior e melhor canal de arte do YouTube, primeiro link na descrição, então tá na descrição aí, o canal da Renata, o canal de arte, e o nosso canal de vlog, beleza? Que chama Chegamos de Marte, esse lá é vídeo diário, vocês podem acompanhar o nosso dia a dia aí, nossas aventuras, beleza? Então o Axe aqui define o movimento do personagem, né, e mais ou menos a silhueta. Então eu fiz ele aqui em pé, só que daí eu tenho certeza que eu vim perguntar, ah, mas eu quero fazer ele sentado, mas eu quero fazer ele em outras posições, como é que eu faço isso? Deixa pra mim, deixa pra mim, filhote, deixa pra mim. Eu repeti o Axe aqui do lado, porque, vamos pensar o seguinte, o Axe vai definir a posição, certo? Se você olhar bem, ele parece meio que um esqueletinho, correto? Não é mais ou menos isso? Então ele funciona mais ou menos igual esse cara de pau aqui, esses modelinhos pra desenho, só que esses aqui, galera, eu vou falar pra vocês, eu comprei um porque é bem baratinho, tá? Eu não recomendo muito não, eu acho ele muito limitado de posição, mas vai servir pra eu explicar pra vocês aqui, tá? É legal pra enfeitar, pra falar a verdade, ajuda um pouquinho, mas não precisa, entenda isso que é muito mais completo, muito melhor. Se eu for movimentar esse bonequinho aqui, tipo um bonequinho de brinquedo, eu não pego, levanto a mão dele aqui, faço ele assim, põe a perninha pra cá, e agora ele faz uma dança muito doida, enfim, eu vou pegando e vou movimentando as partes que eu quero, correto? Isso me parece um pouco óbvio, mas é exatamente isso que eu vou fazer com o meu axis aqui. Vamos supor que eu queira ele sentado, tipo meditando, eu vou lá, vou marcar a cabeça, na posição que eu quero, galera, na real isso tudo é muito simples, tá? Se você pegar pra treinar um pouquinho, tentar entender aqui o que eu tô exemplificando, e praticar, você vai ver que isso é muito simples, é coisa que você domina muito rápido, é uma das primeiras coisas que eu passava já pra galera, quando eu dava aula de desenho, e todo mundo conseguia fazer assim, sossegado. Vou pegar a marca linha da coluna, que no caso ele vai estar um pouco mais reto, né? Se ele tá sentado numa posição que ele tá, tipo, meditando, marcar o peitoral, o abdômen, a cintura, daí você pode usar desenhos como referência, que nem eu tô usando uma capa de um capítulo de um mangá, pra essa pose, você pode usar pra referência, daí você vai memorizando várias, daí quando você for criar suas, é fácil, é só movimentar, tá? Então vamos chegar daqui a pouco, desenhar um personagem que já existe, você vai entender melhor. É, você tá entendendo, né? Mas enfim, agora eu vou lá, minha perninha tá aqui, ele tá com a perna cruzada, porque ele tá meditando, então, essa perna aqui vem pra cá, certo? marca aqui o joelhinho, e depois ela volta, o pé vai tá aqui, deu pra entender? Ela vem pra cá, e volta. O outro joelho, ele vem pra cá, para aqui, e ele volta, e ele tá com a perna cruzada. Deu pra entender aí? Tranquilo? Claro que um vai ficar na frente, e o outro atrás. As mãos, vão tá aqui, uma mão, vou marcar com uma bolinha, uma mão, vou marcar com uma bolinha. Parece confuso, mas não é. Vou aproximar bem aqui pra vocês verem, agora eu vou desenhar o meu personagem por cima. Fiz a parte de cima do meu personagem meditando, agora o negócio sobre tá na frente e atrás, eu vou fazer pra ficar mais claro pra vocês. Essa perna aqui, ela vai tá na frente, então vem e desenho ela, marco onde vai tá o joelho, venho, 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 aqui, e o pé vai tá passando por trás, vou marcar só o finalzinho dele aqui, Agora essa outra perna, ela vai tá aqui, tem o joelho, e ele vem pra cá, e não vai aparecer, porque o pé vai tá por baixo, então ele vai tá sentado, meditando. Eu vou dar uma definida pra vocês entenderem melhor. Pronto, fiz o meu personagem sentado, com a perna cruzada, opa, faltou aqui ó, o final da bundinha dele, que é o final da calça, marquei a calça em preto, mas eu não tenho uma calça curta, que é o exemplo da capa do mangá, tô usando uma capa do mangá do One Piece, como exemplo da pose, pra mostrar pra vocês como que o axe funciona, então é aí, meu personagem tá sentado, bonitão, pode parecer confuso, mas não é, vou dar mais um exemplo pra vocês verem como que é simples o negócio. Fiz novamente o novo axe, pra vocês verem a movimentação, acho que fica mais fácil, que era ele fazer tipo uma pose de batalha, né, com o braço pra cima, assim, quando ele fosse dar um Kung Fu na cabeça de alguém. Então eu vou lá, marco a cabeça, na posição que eu quero, marquei a cabeça, marco a linha da coluna, vou fazer ela inclinada pro lado, daí vai depender da posição que eu quero que o personagem esteja. Peitoral, abdômen, cintura, então ele vai estar com aquela perna aberta, mais ou menos, como se estivesse lutando Kung Fu, aqui, como se estivesse parado pro combate. marco pro lado, vem, meu pé vai estar aqui. Então, tá vendo? Eu só pego esse esqueleto e vou modificando ele na posição que eu quero. Aqui, meu joelho vai estar aqui, e o outro pezinho, aqui, vai estar um pouco pra frente, então eu coloco um pouquinho maior. Linha do ombro, o outro braço vai estar aqui embaixo, com a mão pra trás, quando você estiver segurando o soco, e aqui, esse braço vai estar o cotovelo até aqui, e a mão na frente. Pronto, quando tivesse uma posição com esse braço maior na frente, e a outra pra bater. Eu tô usando novamente outro personagem, outra pose de mangá como referência, e agora eu criei um personagem em cima disso. Então, tão entendendo como é que o Axis funciona? Ele é um esqueleto, imagina que você vai posicionar ele do jeito que você quer, e daí você vem e desenha seu personagem por cima disso. Novamente, vamos fazer nosso personagem sem face. Atenção para as partes que estão na frente, com o braço aqui que tá na frente, eu vou desenhar ele primeiro dessa vez. Então aqui, como eu falei, não vou detalhar as mãos, que é mais pra vocês entenderem o esboço aqui, mas seria esse braço, estaria nessa posição aqui na frente, vindo aqui por trás, ó. Marquei mais ou menos então meu personagem, o rascunho dele, agora eu vou dar uma leve definida. Esse negócio do Axis é legal, que você pode brincar à vontade, colocando roupa que você quer, até você achar o personagem que você quer, você pode fazer ele numa pose, com uma espada na mão, você só movimenta a personagem como você quer, assim, assim, como se você estivesse brincando com um bonequinho, literalmente, a hora que você achou a posição desse bonequinho, você vai lá e desenha por cima. Pronto, meu personagem tá finalizado, e uma nova posição. Eu não preciso nem falar que esse mesmo esquema, mas eu vou falar, vai, vai eu falar, tô aqui falando mesmo, que esse mesmo esquema serve pra fazer o personagem de meio corpo, por exemplo, né, só você fazer a estrutura pela metade, você quer fazer o personagem, sei lá, da cintura pra cima, pegando um copo d'água, alguma coisa, você marca a posição, e desenha ele meio corpo, que nem aqui, ó, aqui eu só cortei as pernas, se eu tivesse feito esse desenho, podia completar ele, fazendo o olhinho e tal, finalizar, ia ficar um personagem bem, bem legalzinho, né, então pra fazer o personagem parecendo só meio corpo, só um pedaço do corpo, é o mesmo esquema, só que eu não faço a estrutura pelo completo, é meio óbvio, mas vamos falar, porque eu tenho que colocar todos os pingos nos ias, aqui, nossa, pingos nos ias, ficou confuso de falar, mas enfim, que é pra hora que você for fazer o desenho mesmo, aí, ficar da hora, da hora. Então agora vocês entenderam como funciona um wax, do personagem em pé, como é que eu crio esse personagem, né, a partir dessa estrutura básica, e a partir dessa estrutura básica, como eu movimento, é só pegar os bracinhos, o perninho, e colocar na posição que você quer, aí não tem limite, você pode fazer conta a posição que você quer, mas como que eu treino isso, né, porque, se eu não sei que posição que eu usar, eu não sei como que uma pessoa senta, eu não sei como ela corre, como ela anda, tem algumas maneiras de eu treinar isso, primeiro usando fotografia, você pode usar, ver uma pessoa, procura no Google aí, pessoa correndo, ver a posição que ela tá correndo, tira o axis, mais ou menos, né, o formato que ela tá, posiciona o seu boneco, no formato que ela tá, e desenha seu personagem por cima, ou você pode usar outros desenhos, que nem história em quadrinho, da Marvel, Odisse, enfim, mangá, cartoon, que é o que eu vou dar um exemplo pra vocês agora, porque assim, você vai acostumando a movimentar seu personagem, e quando você for criar o seu, você já vai saber movimentar ele por um monte de posições diferentes, ou se você quiser desenhar um personagem que tem ele o corpo inteiro, você vai usar essa mesma ideia, então agora eu vou mostrar pra vocês, como tirar o axis de um personagem que já exista, de um desenho que já exista, aliás, né, pra isso eu vou usar o Naruto como exemplo, e aí Naruto, beleza, tranquilo, você sempre me pede pra desenhar o Naruto, então tá aí, tá tudo chique, com o seu pergaminho, com a sua capinha aí, tá bonitão, Naruto de papete, e assim vocês vão ver também, como que eu desenho um personagem o corpo inteiro, que eu gosto, sei lá, quando eu desenho o Naruto, o Goku, sei lá, o Woody do Toy Story, enfim, quando eu quero desenhar uns personagens aí de jogo, como é que eu faço, tá, mesmo processo, vamos lá, cabeça, agora eu tenho que ir identificando a posição que tá cada coisa, lembrando que não precisa ficar igualzinho, você tem que ficar bom, faz do seu jeito aí, cabeça dele tá inclinada um pouquinho pra cima, coisa que eu mostrei no vídeo passado, como é que faz, a linha da coluna desse Naruto aqui, ela tá reta, ela vai ficar reta, lembra da bolinha pro ombro, abdômen, cintura, aqui tá quase retinho, tá diferente do primeiro exemplo que eu fiz, que ele tá reto, reto, meu, tava um pouquinho inclinado, eu vou riscar um pouquinho mais forte, galera, que é pra vocês verem melhor aí, mas aí, na sua casa, quando você estiver fazendo esboço, risca sempre clarinho, perna, sempre as pernas primeiras, vocês já devem ter reparado aí nos outros exemplos que eu faço os braços por último, com raríssimas exceções, é porque é mais fácil de você acertar a proporção e a inclinação ficar certa, ou seja, se eu fizer pro braço esquerdo, tem uma chance dele tá inclinado pra esquerda, pro direito, pro lado direito, e assim vai, faz desse jeito que é mais certeza de sucesso, marca os ombros, veja a posição, então eu vou olhando no meu personagem a posição que ele tá, com esse braço vem até aqui, depois ele fecha na altura da perna, não é na cintura, é na perna, então deixa eu marcar aqui certinho, e esse aqui o putovel tá um pouquinho mais pra baixo, porque ele tá apoiado no pergaminho, vem aqui, mãozinha tá aqui, posso até marcar meu pergaminho aqui já pra ajudar, formato básico dele aqui pra ajudar pra ver se tá bom, feito isso, agora eu venho e desenho meu personagem por cima, deixa eu riscar o pergaminho um pouquinho mais escuro pra vocês verem, lembrando que o esboço, aquele mesmo esquema que eu falei pra vocês na aula passada, vamos dizer assim, no vídeo passado, que o esboço ele é um guia, você pode modificar ele no processo conforme você quiser, então vou dar uma leve definida desse Naruto, pra vocês verem aí como é que funciona, então se você precisar trocar alguma coisa, pô, minha cabeça ficou grande e tal, eu acho que o braço é um pouquinho mais pra cima, você pode trocar, não tem problema nenhum, fique à vontade. Eu resolvi mostrar pra vocês agora, antes de eu finalizar, como é que eu costumo fazer o esboço, vocês podem ver que eu risco bastante, tanto se eu tô fazendo um desenho que já existe, no caso esse daqui do Naruto, como se eu estivesse fazendo um desenho que eu tô criando, eu gosto de riscar bastante, fica meio confuso, mas assim, eu entendo isso que importa, né, por isso que eu falei, o esboço é algo muito particular, você faz a sua maneira, e depois você vem definindo, mas não tem segredo, é aquela coisa, marcou o axis, depois é só jogar mais ou menos o formato, e vim definindo, agora eu vou dar uma definidinha na roupa, pra vocês verem como funcionou. Pronto galera, deu uma definidinha aí na roupa, só rapidinho pra vocês verem que funciona, não vou terminar o personagem, que o intuito aqui não é ensinar os desenhados do Naruto, é mostrar que esse axis você pode desenhar com qualquer personagem que já exista, ou principalmente, que é até mais legal criar seu próprio personagem, mas enfim, se você quiser fazer esse desenho completo aí, é só você colocar os detalhes, contornar e pintar, isso serve pra qualquer personagem que você goste, beleza? Daí eu sei, eu sei, eu sei, que tem gente que vai perguntar, não, mas e os personagens que tem estrutura muito diferente? Por exemplo, que nem eu dei o exemplo do Superman da DC, do desenho animado, ele tem aquela, o ombrão grande, as pernas curtas, como é que eu faço pra encontrar o axis, desenhar um personagem nesse esquema? Vamos lá, então ó, quem fizer um desenho de personagem o corpo inteiro, qualquer um, seja criado, qualquer um que já exista, não esquece também de me marcar no, no Insta que tá aí na tela aí, que eu compartilho pra galera ver, beleza? Mas vai por mim ó, dominou como faz essa estruturinha, imagina, pra você fazer uma historinha aí, pra você fazer seu próprio quadrinho, fica fácil. Então agora vamos desenhar um personagem com axis, com formato, com volume diferente. Então eu vou usar esse Superman que tá aí na tela agora como exemplo, você pode ver que ele tem o corpo totalmente diferente, né, da estrutura que vai marcar, não é totalmente diferente, continua tendo dois braços, duas pernas, mas ele tem o tronco muito mais forte, as perninhas mais finas, tá, precisa malhar mais as pernas, viu Superman? Não é por nada não, viu? Marquei a cabeça, a cabeça dele é pequena, aquela mesma estrutura vale, por mais que o queixo dele seja quadrado, depois você pode vir e modificar, não tem problema, tá? Não se quiser já marcar aqui, por exemplo, mais quadradinho, eu dei o exemplo aqui agora, pode também, fica tranquilo. O axis vai ser a mesma coisa, o pescoço dele tá pra trás, só que o peitoral dele aqui, ó, tá bem, bem pra frente. Afinal, olha o Superman, né? Ah, o peitoral nos dá pra frente. agora você vai modificando a estrutura, o tórax dele aqui, né? O peitão dele vai ser maior, Superman tá bem forte, a cintura, o abdômen também maior, a cintura dele já é fina, e as pernocas dele aqui, é mais fina ainda, eita, tá fino mesmo, tá esquisito isso aí, tá parecendo um flamingo, o pezinho dele é curto, então, em resumo, eu só vou modificando a estrutura, de acordo com o volume que eu quero dar no meu personagem, tá vendo? Não tem muito segredo, galera, não tem segredo nenhum, se for segredo, eu não contava pra vocês, tá doido, eu ia contar. Ah, meu Deus, ficou muito claro, calma aí, calma aí, deixa eu forçar aqui pra vocês, e vocês viram a velocidade que eu fiz o negócio aqui? Foi coisa de, é, um minuto, né, isso porque eu vou falando os borrachices no meio do caminho, né, tô só forçando aqui, galera, lembrando de fazer fraquinho, aqui pra vocês enxergarem bem, aí ó, pronto, tá a estrutura do Superman, pode até marcar aqui uma bola pro ombro, se você quiser, pra ficar mais forte, pra ficar mais forte, não, pra ficar mais fácil, e eu vou dar uma, mesmo esquema, uma leve definidinha nele aí, pra ver se deu certo. Pronto, galera, deu uma leve definidinha pra vocês verem como funciona, mas então, em resumo, é isso, você vai alongando as partes que você quer, ou vai diminuindo as partes, pra desenhar um personagem que é menorzinho, é só você fazer o corpo mais curtinho, aí você vai modificando esse axe como você quer, ainda que eu acho que o Superman poderia ter ficado bem mais peitudão, assim, bem mais forte, pra ficar parecido com o desenho, mas é um exemplo, e eu acho que deu pra entender tranquilo. Novamente, como eu já comentei, pra fazer o corpo feminino, é a mesma coisa, é o mesmo axe, é a mesma estrutura, eu tenho um vídeo específico, dando exemplo, de como fazer um corpo feminino, vou deixar esse vídeo também, linkado na descrição, quem quiser ver mais os meus desenhos também, tem uns vídeos de speed art antigos, já um pouquinho mais antigos no canal, mas onde eu faço alguns desenhos completos, tem um monte de vídeo aí, dá uma sapeada no canal, pra vocês verem meus desenhos, ou vai no Insta, que tá aí na tela também, mas agora não tem segredo, pra você desenhar seu personagem de corpo inteiro, meio corpo, na posição que você quer, ou desenhar personagens que já existam, enfim, domina esse esquema, que você consegue desenhar qualquer personagem, mas, tem um negócio que eu quero falar pra vocês, todos esses boços que eu passei pra vocês, esses axes, os personagens eram todos, assim, humanos, né, nada muito desproporcional, nada uma esponja, tipo o Bob Esponja, o Bob Esponja é quadrado, já não seria esse axe, né, então vocês sacaram a diferença, se você vai desenhar o fim, por exemplo, do Hora de Aventura, ele também teria outro axe, outro tipo de esboço, então, pros personagens, mais próximo do real, vamos dizer, você pode distorcer bastante tal, mas que a figura, lembre mais, uma figura humana real, você pode usar esse esquema, pra desenhar esses cartoons mais extorcidos, daí tem um outro esqueminha, que é bem fácil também, muito fácil, por sinal, que também permite você desenhar qualquer personagem de cartoon, desses mais extorcidos, né, de maneira fácil, ou criar os seus próprios, se vocês querem que eu traga esse esquema pra vocês, que eu traga essa aula pra vocês, de como desenhar esse personagem de cartoon de corpo inteiro, e como criar, comenta aí, cartoon inteiro, ou cartoon completo, que eu vou saber o que que é, posso trazer já logo logo, quem sabe já pra próxima semana, mas é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que você tenha se divertido, adianta, dica pra treinar, então, tá assistindo desenho animado, pausa lá, tenta fazer o axe do personagem, você pode desenhar o personagem que tá na tela mesmo, você pode criar um personagem seu, nessa posição, pega as histórias em quadrinhos que você mais gosta, vai lá, escolhe um quadrinho, tira o axe, tenta desenhar o personagem que tá lá, ou tenta criar o seu, pra aqueles que buscam um desenho mais realista, sei lá, vai fazer uma história em quadrinhos, tipo do Batman, mas aqueles que tem um traço mais real, daí é claro, tem que ter um estudo maior de anatomia, todas essas coisas, mas o básico sai daqui, sai do mesmo esquema, então dominou esse esquema, vocês vão ver que vocês vão, vai dar um up muito grande aí, na qualidade do desenho de vocês, beleza? Vejo vocês no próximo vídeo, abraço, até mais, tchau, tchau!